Música Uma criança de apenas 2 anos de idade morreu na cidade da Sinópolis, região norte aqui do estado. Segundo informações da polícia militar, a criança teria dado entrada em um posto de saúde da cidade na noite da última quinta-feira. Ela teria chegado na unidade desfalecida e em estado grave. Como na unidade não tinha médico, ela foi transferida para a cidade de Vanderlândia, local mais próximo. Só que ao chegar lá, o médico apenas constatou o óbito aí da criança de apenas 2 anos. A polícia militar foi informada pela enfermeira padrão do posto de saúde da Sinópolis, que naquela unidade básica tinha dado entrada. Uma criança desfalecida veio conduzida nos braços de sua avó. Foi feito o primeiro procedimento para a tentativa de reanimá-la, contudo sem sucesso. Foi entrada em contato com um médico plantonista da cidade de Vanderlândia. O mesmo pediu que a conduzisse até o local, aonde o mesmo não conseguiu mais reanimá-la e foi onde foi atestado o óbito. De acordo com a polícia militar, ao buscar mais informações sobre esse caso, foi informada pela enfermeira da unidade básica de saúde que a avó da criança teria dito que ela estava em sua casa na companhia do padrasto e que ao brincar ela teria tropeçado em alguns tijolos, caído e batido a cabeça em um portão de ferro. Perguntado a senhora, a avó da criança, como teria acontecido, a mesma informou que a criança estava brincando e caiu. E ficando assim desacordada até aquele momento. Ainda segundo o relato da enfermeira, ao fazer uma análise superficial no corpo da criança, também foi verificado alguns hematomas não recentes, inclusive em sua cabeça. Após ter sido confirmada a morte da criança, o corpo seguiu aqui para o Núcleo de Medicina Legal de Araguaína. Aqui na cidade, a enfermeira que acompanhou a criança decidiu registrar um boletim de ocorrência na 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que foi registrada uma ocorrência por volta de uma hora da manhã desta sexta-feira sobre esse caso aqui na Delegacia de Polícia Civil de Araguaína. A nota informa que o caso foi registrado como morte a esclarecer e que será investigado pela 31ª Delegacia de Dacinópolis. A gente segue acompanhando esse caso.